E aí meu querido, como é que você está? Tudo bem? CP aqui na área trazendo mais um vídeo. Esse vídeo, pessoal, é um dos vídeos que mais deu trabalho pra mim, tá? No YouTube. Foram 10 dias, sim, você não ouviu errar, 10 dias para gravar todo o conteúdo. E mais um bocado de vídeo pra editar, e mais um bocado pra fazer slide, etc. Então é um super vídeo, é o melhor que eu pude fazer pra vocês pegarem todos os detalhes possíveis da instalação do vídeo porteiro Intelbras 1070, tá? Então o vídeo de hoje eu vou passar pra vocês o passo a passo sobre a instalação desse vídeo porteiro maravilhoso e eu quero deixar alguns detalhes aqui antes de começar o vídeo. Primeira coisa importante, o vídeo vai ficar longo, tá? Então eu vou deixar na descrição uma legenda aí pra você ir direto pro ponto que você quer, tá? Ah, eu quero ver a instalação, tá lá. Ah, eu quero ver como é que conecta o círculo, tá lá. Como é que liga o portão, tá lá. Então vai ter tudo. Eu vou fazer uma breve introdução, mais ou menos, não é muito breve, mas vai ser uma introdução. E depois dessa introdução vai ter tudo que você quer, tá? Então vai ter uma parte teórica e a parte prática e você escolhe pra onde você quer ir. Tá bom, pessoal? Então, muito legal. Lembrando que o vídeo porteiro Intelbras é um vídeo porteiro custo-benefício. Então não fique esperando dele resolução altíssima, tela de não sei o que, tá? Não tem isso, né, pessoal? É um vídeo porteiro de custo-benefício. Porque tem gente que fica decepcionada, poxa, não gostei da imagem da câmera. Claro, pessoal, é um vídeo porteiro simples, né? Mas dá pra você ver perfeitamente quem é que tá na sua porta, que é o objetivo dele. Muito bem, dito isso, vamos lá pra tela que eu quero falar algumas coisas importantes pra vocês. A primeira coisa dela é que eu vou fazer a instalação simples, tá? Dá pra fazer instalações mais complexas com esse vídeo porteiro. Dá pra você ligar uma câmera ou duas câmeras, microfone. Dá pra você fazer coisas mais complexas. Instalação de portão que abre e fecha, né, aquele portão grande, né? Interligar ele com um HD. Então dá pra fazer coisas complexas. Neste vídeo eu não vou fazer isso. Vou fazer instalação simples, tá? Então é uma instalação mais simples possível. Que é somente o vídeo porteiro, mais o portão, aquele portão de uma pessoa só. O portão pequeno, tá bom? Com a fechadura eletrônica. Então, se você tá esperando outras coisas, não é o vídeo pra você. Outra coisa que eu preciso deixar bem registrado aqui, é que esse vídeo é pra pessoas amadoras. Ou seja, se você é um técnico, eu recomendo você assistir um vídeo mais técnico, tá? Isso aqui é um vídeo pra pessoas simples como eu, que sou amador. Eu não trabalho com isso, tá bom? Eu sou professor de biologia, não tem nada a ver com isso aqui. E se você quiser um vídeo mais completo, recomendo ir no canal técnico. Eu digo isso porque tem muito técnico que não gosta que a gente ensina, né? Pras pessoas normais, como é que instala o interfone, o vídeo porteiro. Porque eles acham na cabeça dele que vai perder emprego. Mas não é assim que funciona. Mesmo a pessoa aprendendo a instalar, você vai ter muito trabalho. Não precisa preocupar com isso, não. Sempre vai ter gente idosa, vai sempre ter senhoras idosas. Pessoas que não querem trabalhar com isso, né? Pessoas que não querem fazer. Então vai ter trabalho pra todo mundo. Não é porque eu tô ensinando que você vai perder o seu trabalho, tá bom? Então se você é técnico, tchau pra tu. Vai com Deus, Deus te abençoe. Até a próxima. Mas se você é amador como eu, vem comigo. Vamos continuar. Bom, esse vídeo, eu não gosto de rasgação de seda. Quem é inscrito no meu canal sabe disso. Eu não aceito dinheiro de empresa pra falar bem de ninguém. Eu estou aqui pra falar a verdade. E as dificuldades reais vai ser mostrada nesse vídeo, tá? Se você não gosta de vídeo de realidade, você gosta de vídeo de rasgação de seda, de elogiar produto, esse vídeo não é pra você. Então a primeira coisa que eu queria comentar é que existe uma diferença de uma casa nova para uma casa velha. Se você está construindo a sua casa agora, é recomendável que você faça toda a instalação elétrica de acordo com os padrões modernos. Ou seja, você vai colocar uma tubulação de eletricidade diferente de uma tubulação de rede, de internet, tá? Então a tubulação de rede vai passar em telefone, vai passar ali o cabo do seu molde, a fibra ótica, etc. E a conexão de eletricidade vai passar os cabos de eletricidade, que é o fio terra, o fio de fase, o fio neutro, tá bom? Então é muito importante você entender isso, que uma casa nova dá pra você fazer essas instalações já pensando em possíveis coisas que você vai usar ali na sua casa, tá? Isso é muito interessante. É interessante que o fio de internet e o fio de energia elétrica passem no maior quantidade de lugar possível, né? Tem gente que passa uma tubulação de rede elétrica e uma tubulação separada de internet na casa inteira. E isso é muito legal, tá bom? E por que eu digo pra vocês que tem diferença de uma casa nova pra uma casa velha? É porque a casa nova você pode pensar nesses projetos. A minha casa é uma casa velha e ela não tinha... Quando a minha casa foi construída, não existia internet, tá? Então não tinha tubulação de internet. Então hoje eu tenho que tentar adaptar a minha casa da melhor forma possível. Inclusive eu tive que fazer uma gambiarra ali fora, não ficou muito bonito. Provisório, depois eu vou ajeitar, tá? Depois que um amigo meu que trabalha mais de pedreiro que eu, ele vai vir aqui, vai dar uma força aqui pra mim, me ajudar a fazer uma tubulação legal. Eu fiz uma gambiarra provisória e mais pra frente eu vou mostrar pra vocês essa gambiarra, tá bom? Então, meu querido, existem diferenças de uma casa nova e uma casa velha. Então se você é técnico, não venha no meu canal e fala Ah, mas o fio verde não é terra. O fio azul é fase. Cara, nós estamos numa casa velha, onde os fios de antigamente não tinham nada de cor, né? O cara não tava preocupando se o fio terra era verde, se o azul era o fase. Cara, o cara queria caçar o fio e queria que a lâmpada acendesse, era isso. Então não me enche as paciências com cor de fio. A casa é velha. Se fosse uma casa nova, a gente entraria nos padrões modernos com as colorações de fios corretos. Porém, eu tô com minha casa antiga, usando os fios, muitos fios que eu tô usando, é fios antigos. Então, não me venha trazer isso, tá? Minha casa não é nova. Bacana? Dito isso, vamos então para as coisas muito importantes que nós vamos falar nesse vídeo. O vídeo é um pouco longo, vai ter link na descrição pra você clicar pra onde quiser ir, tá bom? Tem três coisas muito importantes na instalação de um vídeo porteiro e se você obedecer essas três coisas que eu vou fazer, você não vai ter problema nenhum. Sabe aquela hora que você aperta pro portão abrir e ele não abre? Sabe aquela hora que dá chiado? Sabe aquela hora que você não consegue ouvir a pessoa que tá lá fora? Sabe aquela hora que a pessoa tenta falar e ninguém ouve aqui dentro? Por que que acontece esses problemas? Muito provavelmente, porque não obedeceu as três regrinhas da instalação do interfone e do vídeo porteiro. CP, quais são essas três regrinhas? Simples, rápido e rasteiro? Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Primeira regra, você tem que se preocupar com isolamento elétrico, tá? Não instale o seu vídeo porteiro em um sistema que não tem isolamento elétrico. Ou seja, você não pode pôr junto o fio de rede com o fio elétrico. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Segundo ponto, cuidado com a fase, tá? É muito importante você identificar a fase. O que é a fase? Aquele fio que está carregado, vamos dizer assim, com a energia, porque o neutro não tem energia, mas o fase tem. Então, você tem que localizar onde que tá essa fase. CP, se eu não identificar a fase, o que pode acontecer? Queimar o seu aparelho, tá? Danificar a peça e etc. Então, você tem que identificar quem é a fase, tá? Isso é muito importante. É o ápice do entendimento aqui da instalação do vídeo porteiro, tá bom? Terceiro ponto, sequenciamento. Ou seja, você tem que descobrir onde você vai ligar o fio 1, o fio 2, o fio 3 e o fio 4. E os demais fios também. Às vezes você quer ligar uma câmera, então você tem que identificar os fios corretos e sempre instalar nas posições corretas. A gente vai mostrar isso aqui, não se preocupe. Então, vamos para a parte do isolamento elétrico. Primeira coisa muito importante você entender em um fio, tá? Aqui tem um fio de uma tomada, como vocês podem ver. E aqui dentro dele, normalmente, tem uma parte de cobre, né? E o que acontece? Quando você tem um fio, ele, ao redor desse fio, né? Você consegue ver que tem um campo magnético. Então, olhando o fio de frente, você vai ver que tem um campo eletromagnético ao redor do fio. CP, o que isso tem a ver com o meu interfone? Tudo, tá? Se você tem um fio e ele tem um campo eletromagnético ao redor dele, quanto mais próximo do fio, esse campo aumenta. Quanto mais longe, ele diminui. Então, é recomendável que você tenha duas tubulações. Uma para a rede elétrica e uma para a rede de internet. Por quê? Porque se gerar o campo magnético, como estão separados, você não vai ter influência da energia elétrica nu na rede, tá bom? Muito importante isso, tá? Aí, é interessante até, muita gente faz isso, separar em locais diferentes. Por exemplo, aqui no meu interfone, o fio elétrico, ele passa pela parede. Já o meu fio de rede passa pelo teto. Ou seja, a distância entre eles é enorme. Então, é claro que a interferência é muito pouca. Só vai ter interferência lá próximo do interfone, que eles têm que se juntar próximo, né? E aí, vai ter essa pequena interferência. Então, lembra sempre. Nós temos que ter isolamento elétrico. Você vê como é que é feito esse isolamento elétrico. Então, como vocês podem ver aqui, ó. Nós temos dois cabos, né? Um cabo que vai alimentar a energia elétrica do interfone. E o outro cabo que vai alimentar os dados do interfone, tá? Não tem jeito. Quando ele chega próximo ao interfone, eles vão ficar próximos um do outro. Mas aí, não tem problema. Porque é uma pequena distância que eles estão próximos, tá? O resto do caminho, eles estão separados. Se eles estivessem junto, por exemplo, 10, 20 metros, com certeza, ele tem interferência. Como eles se encontram só num único ponto, bem pequenininho, distância pequena, não vai ter tanta diferença assim, tá? Então, aqui nós temos uma figura mostrando que, apesar deles se encontrarem bem próximos, o local onde eles se encontram é a distância pequena, tá? Agora, se você passar o fio elétrico junto com o fio de rede, eles vão ter uma tubulação gigante de 10, 20 metros junto um do outro, tá? Ok? Deu pra entender isso aí que é muito importante. Então, jamais você deve colocar no seu eletroduto ou na sua mangueira ou onde quer que você queira colocar o seu fio, nunca coloque o fio, né? O seu fio elétrico junto com o fio de rede. Erradíssimo. Nunca faça isso, porque se você fizer isso, vai dar interferência do fio elétrico no fio de rede e vai acontecer dezenas de problemas. Desde o portão, né? O portão não abrir, o chiado exagerado, né? Você não conseguir ouvir o que a pessoa tá falando lá fora, você ter problemas técnicos, ficar ligando, desligando. Então, tem um monte de situações causadas simplesmente porque não tem isolamento elétrico, tá? Nunca coloque fio elétrico e fio de rede na mesma tubulação. É muito importante você estar entendendo isso aí. E se você fizer, você vai dar problema, tá bom? Espero que tenha entendido. Segunda coisa, cuidado com a fase. Pessoal, é muito importante você identificar o fio fase. Por quê? Porque o aparelho, o videoporteiro ou o interfone, nada mais é do que um aparelho que distribui cargas, né? E o fio fase é o fio principal que tem toda a carga da energia da casa. Se você coloca ele no neutro, então, tá dizendo lá pra você colocar no fase, você coloca no neutro, no aparelho. O que vai acontecer? Vai ter um monte de problema, né? A placa, o chip, ele não vai entender e pode até queimar, né? E é bem provável que queime, tá? E eu queria mostrar pra vocês também que tem algumas indicações aqui no seu videoporteiro. Esse aqui é o videoporteiro, né? Esse aqui que eu tô mostrando é o videoporteiro interno. É a parte interna, é o módulo interno. Aqui dentro, você vai ver que tem algumas indicações aqui, ó. Neutro e fase. Então, tá bem explícito aqui pra você o que é neutro e o que é fase. E depois tem canal 1, canal 2, canal 3, canal 4 e assim por diante, né? O meu só tem até o 4, tá? Mas tem videoporteiro que tem mais canais, tá? E tem o V2 e tal. E aqui também tem no manual a explicação de cada coisa que é aqui, ó. O N é de neutro, ou seja, você não pode pôr fase no neutro, tá bom? E F é de fase, né? Então, esse F é o lugar onde você vai colocar o fio com fase, né? Aí tem o pino 1, que é a alimentação, né? Então, o pino 2 é o vídeo, o pino 3 é o GND e o pino 4 é o áudio. Por exemplo, você conectou o seu interfone, tá dando problema no vídeo. Ah, CP, então é o canal 2 que tá com problema. Então, tem que ver o que que é. Às vezes, na hora de passar o fio, pode ter quebrado, ele é muito sensível, né? Aí eu ponho um outro fio, aí ele vai funcionar. Pode ser também que tá dobrado, então pode ser muitas coisas. Então, através dessas baias aqui, você pode identificar aonde tá o problema e tentar resolver, tá? Na primeira instalação que eu fiz, eu estava ouvindo bem, estava falando bem, porém não aparecia o vídeo. Por que que não aparecia o vídeo? Porque pode ser que na hora que eu passei o fio de rede, deve ter dobrado um pouquinho e estragado o fio verde, tá? Lembrando que ele tem seis fios dentro do canduíte e pode ter estragado o fio verde. Aí eu troquei por fio marrom, funcionou normal, tá bom? E essas indicações são fundamentais. Falando ainda da fase, é muito importante você identificar a fase. Como que identifica a fase? Usando um teste rápido. Eu tenho uma chavinha aqui de teste, tá? Que eu faço essas identificações de quem é a fase e quem é o neutro. Você pode usar uma lâmpada, né? Por exemplo, tá? Eu tenho vídeo no canal, você pode usar um multímetro. Então tem diversas formas de você fazer a identificação da fase. A mais fácil é aquela chavinha que a gente compra em casa elétrica que identifica quem é a fase. Eu acho legal usar ela. Bom, então, aqui tá o seu aparelho que eu tô mostrando pra vocês. Olhando essa parte aqui, ó, né? Essa parte, você vai ter essa caixinha. E aqui tá de todo tamanho, N e F. Então o que que você vai fazer? Você vai testar com a chavinha, aquela chavinha de teste. Põe na sua tomada, identifica qual que é o cabo fase e qual que é o cabo neutro. Lembrando que eu moro numa casa antiga. Na casa nova, você pode colocar os fios da cor que você quer. Quando você tá morando numa casa antiga, você tem que identificar o que tá lá dentro, tá joia? Então eu peguei o fio, a chavinha, e identifiquei que na minha casa o preto é o fase, tá? Pode ser que no seu estado é outra cor. Eu identifiquei que na minha casa o preto é o fase. Então beleza. Determinei preto fase e azul era o neutro, vermelho neutro, tá bom? Fechou, ok? Então você tem que fazer essas identificações. Então aqui em casa, né? Eu identifiquei que o preto era o fase e o vermelho era o neutro, tá bom? Eu separei vermelho de azul, por quê? Porque o azul é o fase principal e o vermelho é tipo aquela fase de tomada, de lâmpada, tá? Beleza? Pra identificar isso também. Então aqui em casa funciona assim. Não sei qual que é a cor da sua casa. Se sua fase é preta, beleza. Se sua fase é azul, beleza. Então é só você identificar. Sempre coloca a fase no F e o neutro no N. Entramos agora na fase do sequenciamento, tá? Nós estamos na parte teórica ainda. Daqui a pouco a gente vai pra prática. Eu acho que esse vídeo passar de 50 minutos. Eu não tô preocupado com o tempo, tá? Se tu tá preocupado, Deus te abençoe. Vai com Deus. Ó, nós vamos aqui pra o sequenciamento. Como é que instala os cabos corretamente? Então vamos lá. Ó, aqui o manual, eles falam pra gente que até 50 metros, ou seja, se você tem o seu portão até o local onde você vai pôr o módulo interno, ele tem uma distância de 50 metros. Contando, subindo, descendo, né? Contando tudo. É, 50 metros, né? Então quer dizer que você pode usar esse método aqui, ó, que ele está mostrando no manual. Qual que é o método que o manual indica? Você pode colocar fio laranja com laranjo branco no canal 1, tanto no módulo interno quanto no módulo externo. Então, módulo interno, módulo interno, canal 1, fio laranja, tá? Misturado com o branco laranja. Laranja, né? O 2, só um fio só, que é o verde, tá? O 3, você vai colocar o branco azul com o fio branco verde. Ficou meio esquisito isso, né? Ficou meio confuso. Branco azul com branco verde. Mas esse aí é a indicação do manual. E o 4, você coloca o fio azul sozinho, tá? Então, isso aqui é o que o manual está mostrando. CP, se eu quiser fazer as colorações que eu quiser, posso? Pode, não tem problema. Não vai mudar nada, tá? Ah, CP, eu quero colocar o azul no 1. Pode, pode. Desde que você pegue o azul e coloque no 1, no módulo interno e no módulo externo. Ah, CP, eu quero colocar, né? Eu quero que o fio fique mais resistente. Então, eu vou misturar dois fios. Então, cada canal vai ter dois fios. Posso? Pode. Desde que a cor de um seja igual à cor do outro. Simples assim. Agora, CP, e se for mais do que 50 metros? Se fossem 70, 80 metros? O que pode ser feito? O manual indica você usar um cabo coaxial, tá? Que é um cabo aí muito conhecido para quem instala antena, né? Que é uma parte alumínio e essa parte aqui de metal mais reforçado. Então, ele tem uma pontinha de metal muito forte e tem uma parte de alumínio também bem resistente. Por que esse cabo é mais interessante? Porque ele consegue atingir grandes distâncias sem perder dados, tá? A perda de dados é muito pequena, por isso que usa ele. Ele é mais resistente, mais bacana, mais caro também, né? Dois cabos, né? Na verdade, porque são quatro conexões. E aí você pode fazer uma ligação como ele está mostrando aqui, ó. Usando um cabo de 1.5 milímetros, né? Ligando 1 no 1 e o alma, né? O coaxial, você liga no 2. Aí você pega outro cabo. Aí a malha, você liga no 3. E o cabo mais um cabo de 1.5, você liga no 4. Então, é essa conexão aqui se você tiver uma distância acima de 50 metros, ok? CP, como é que você fez a sua ligação? Eu tive muita turbulência pra fazer a instalação do cabo de rede. Então, eu tive que puxar, né? A minha esposa me ajudou, puxava pra lá, voltava pra cá, ia pra lá de volta. E isso começava a abalar o cabo, às vezes ele dobrava. Então, isso não é legal fazer, tá? Você tem que fazer com duas pessoas, com muito cuidado. Eu tava fazendo meio que sozinho também. E aí pode ser que dobrou e amassou um fiozinho que é fininho. Porque o cabo de rede é muito fininho, né? Então, pode ser que amassou. Então, pra evitar de não passar os dados, o que eu fiz? Eu não usei a instalação que o manual mandava. Eu fiz uma instalação minha, onde eu coloquei laranja com branco laranja. Verde com branco verde. Azul com branco azul. E o cinza com branco cinza. Ficou muito mais fácil, né? E aí eu fiz essa conexão com dois fios pra ficar mais resistente. E se por acaso dobrou e quebrou um deles, o outro segura, né? E passa os dados pra mim. Bom, então como é que eu fiz? Olha lá, eu fiz assim, ó. Então, tá aqui, ó. É 1, 2, 3 e 4, que são as baias que eu usei, ok? E aqui tem o canal 1, 2, 3 e 4 do módulo externo. Módulo interno e módulo externo. Os dois módulos, tá? Então, eu fiz assim, ó. Laranja e branco laranja no canal 1. Dois fios em cada canal, tá? Depois o verde e o branco verde no canal 2. Depois tem uma outra cor, não sei se isso aqui é cinza, beija, não sei que cor é essa aqui, não. Ela e o laranja dela, tá? No canal 3. E depois teve o canal azul, que eu coloquei no canal 4. O azul mais branco azul. Ou seja, cada canal foi dois fios. Por que que eu fiz isso? Porque foi muito difícil passar o cabo de rede e pode ter amassado um desses cabinhos que cortado. E aí, pra evitar de eu perder dados, como eu tenho dois cabos, a chance é dupla de dar certo, tá? Então, por isso que eu fiz isso, ok? Bom, e é isso, pessoal. A parte teórica é isso que você vai fazer, tá? Você vai fazer esse tipo de ligação. Cuidado com a fase. Cuidado com o isolamento. E cuidado com o sequenciamento. Você escolhe a forma de você ligar. Agora nós vamos para a parte prática. Vou mostrar pra vocês a real dificuldade. Uma coisa é o papel. A outra coisa é a prática. A prática realmente é um desafio muito grande. Eu gastei cinco dias pra poder passar esses cabos. Eu tive que fazer vários e vários projetos. Então, realmente a prática é bem diferente, tá bom? E lembra sempre desse ditado, né? Se você quer dominar o conteúdo, a prática é a coisa mais importante de tudo. Eu sempre digo, como para os meus alunos, é 10% de conhecimento e 90% de prática em qualquer coisa que você for fazer. Se você não praticar, não vai aprender, tá bom? Espero que tenham entendido. Vamos agora pra prática? Então vem comigo. Tá, beleza. Eu vou começar mostrando pra vocês um pequeno vídeo, né? Onde eu... Foi até engraçado, né? Que eu tinha um interfone e aí eu tinha mandado um amigo meu que é pedreiro. O cara é top. Eu só contrato ele pra fazer serviço aqui em casa. A gente é muito amigo e ele é muito bom de serviço, tá? É uma pessoa que eu admiro demais. E aí, eu tinha pedido ele, como minha casa é velha, pra fazer uma tubulação para o meu interfone. Só que o meu interfone acabou que não precisou de rede elétrica. A rede elétrica ligava lá fora e não dentro de casa, tá? Só que nesse novo interfone, o módulo interno precisa de energia elétrica. Existem vídeo porteiro que o módulo interno precisa de rede elétrica e o módulo externo precisa de rede elétrica também. E esses são os melhores, porque você consegue não perder dados com muita facilidade, tá? Tá bem alimentado, tá? Então, muito bem. Aí, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês aí o que aconteceu. Então, olha só. Eu, né, tava tentando ver se eu conseguia aproveitar a tubulação, né, da minha rede elétrica, né? Só que, olha o que aconteceu. A tubulação entupiu, cara. É uma coisa muito comum. Ela entupiu e eu tive que quebrar a parede pra tentar desentupir, tá? Só que, por azar, né, ainda assim, quebrando a parede, eu descobri que ela não estava entupida nesse local aqui. Eu achei assim, ela deve estar entupida na quina, na curva. E não era, tava? Ela tava entupida onde tinha a cerâmica, cara. Então, pro meu azar, ó, eu tive que, eu observei que ela estava entupida, a tubulação estava entupida justamente onde estava a cerâmica. Então, eu falei assim, eu não vou tirar a cerâmica. É lógico, deu um trabalho doido pra pôr essa cerâmica. Então, eu vou precisar criar um outro local pra tubulação de rede elétrica, tá? E aí, eu analisei esse local que eu tô mostrando aí pra vocês e é justamente aí que eu vou fazer minha gambiarra. Não é pra sempre, é só provisório até meu amigo liberar lá pra ele fazer uma tubulação legal pra mim, tá bom? E isso aqui ficou muito interessante porque a gente percebe que a prática e a realidade são duas coisas bem diferentes. Gente, na nossa cabeça é muito fácil, né, você fazer uma tubulação pra colocar rede elétrica. Mas vai fazer, vai cortar a parede pra você ver a dificuldade que é, tá? Ah, meu amigo, você vai bater até cansar. Então, realmente é muito trabalhoso isso aí. Bom, como eu tinha que fazer uma tubulação elétrica, eu pensei assim, poxa, acho que eu vou fazer tudo do zero. Vou fazer uma tubulação, né, uma tubulação de rede que passa em cima do meu soto, no telhado, e outra tubulação elétrica na minha parede que elas vão ficar muito separadas. Lembra da primeira lei? A primeira lei é isolamento elétrico, ou seja, eu vou deixar as duas instalações muito separadas uma da outra. E não vai ter interferência porque vai ter uma tubulação de rede no telhado e embaixo outra tubulação elétrica. E vai ficar muito legal. E assim, foi assim que eu planejei fazer. Bom, e aí como vocês estão vendo, o que que eu fiz? Eu passei um eletroduto com caixinhas, né, de passagem pra facilitar a passagem do fio, porque afinal esse fio de internet é muito chato de passar, tá? Então eu pus algumas braçadeiras, né, de plástico, como eu tô mostrando aí pra vocês. E aí eu fui conectando o tubo um no outro até chegar na distância onde eu queria. Então eu passei por toda a dimensão da minha casa, passei pela área até chegar no portão, tá? Todas elas muito bem instaladas, como eu tô mostrando aí pra vocês. Então eu usei um eletroduto de meia, né, pra um fio só, não precisava de eletroduto de 3 quartos, tá? É claro que o eletroduto de 3 quartos é mais fácil passar o fio, né, principalmente nas curvas. Mas como eu tô usando caixinha de passagem, não me atrapalhou em nada. Como eu tô mostrando aí pra vocês, você pode usar o arame também. Não gosto muito do arame, porque às vezes você passa ali, arranha, machuca, né, e eu preciso, prefiro, né, as braçadeiras. E aí coloquei mais uma caixinha de passagem. A cada, sei lá, 7 ou 8 metros eu colocava uma caixinha de passagem pra ajudar a passar o fio, né, porque eu conseguia puxar esse fio aí, ok? E tá aí, ó, bonitão a instalação. E aí eu fiz uma curva, né, essa curva deu pra madeira que cai pro meu telhado. Ficou muito legal, cara, eu gostei. Depois disso, chegou a parte mais difícil. O que que é a parte mais difícil? A parte mais difícil é você colocar o fio. Bom, chegou agora a hora de passar a fiação. Como vocês estão vendo aí, é, meu amigo, essa parte é difícil, tá? Minha esposa também me ajudou, tá? E a gente foi puxando esse fio azul, mais ou menos, deu uns 35 metros, mais ou menos, 40 metros, né, não lembro exatamente, a distância lá de baixo até o meu módulo externo. Porque tem curvas, né, passa por cima, depois vira, depois desce, então isso tudo conta. E aí eu passei o fio, né, maior dificuldade pra puxar esses cabos, e chegou até a minha área, como eu tô mostrando aí pra vocês. O que foi muito legal, porque me permitiu, né, ter acesso, né, a outra caixinha que eu fiz, que eu vou mostrar também pra vocês. Bem, chegando na área, eu coloquei uma outra caixinha, né, na parede, eu não queria quebrar a parede, tá? Passagem, né, essa caixinha, ela vai dar acesso ao módulo externo. Por que eu coloquei essa caixinha ali? É pra pôr uma sobra de fio, enrolar alguma coisa, né? Eu poderia ter posto ela por dentro da parede, mas eu não gosto de quebrar a parede, pessoal, eu confesso pra vocês, eu não gosto. É uma das coisas que eu não gosto de fazer, é quebrar a parede. Mas só que tem um amigo que faz isso, só que ele tava ocupado, e provisoriamente eu coloquei ela por fora mesmo, mas pra frente eu posso colocar ela dentro da parede, pra ficar mais bonitinha ainda. E aí eu vou mostrar pra vocês que eu coloquei dois canos, né, pra vocês verem aí. Aí tá o primeiro cano, esse primeiro cano ele vai, né, o fio, né, de rede, o fio de internet, tá? É o mesmo fio padrão azul que a gente usa na internet, eu coloquei nesse primeiro cano. Fui puxando aqui, ó, o fio azul, tá? Até dar a medida que eu precisava, e depois disso eu conectei, né, o eletroduto, né, na parte da caixinha, como vocês podem ver aí. E ficou até legal, pessoal, ficou muito bacana. E por que que são dois tubos? Um é pro fio de rede, o outro é pro fio do portão. Eu deixei separado, porque objetivo isolamento. E aí tá o segundo eletroduto aí, que vocês podem ver, né, ele está sendo colocado ali, separado do fio de rede. Então são dois fios diferentes que estão em eletrodutos diferentes pra diminuir o máximo de interferência possível. Aí você vai se perguntar, mas no final das contas eles vão se encontrar? Sim, eles vão se encontrar lá no módulo interno, e vão se encontrar no módulo externo. Só que a distância é pequena, tá? A distância que eles ficam junto é muito pequena, tá? Agora imagina você passar 20 metros de fio no mesmo tubo, aí sim, aí vai dar interferência. Mas como a distância é muito pequena, não tem tanta interferência assim, ok? Bom, chegou agora de conferir o manual. Sempre é bom você estar com o manual próximo de você. E observando o manual eu vi exatamente que tinha, né, questão elétrica e questão de dados, né? Primeira coisa que eu fiz muito importante foi isso que eu mostrei aqui pra vocês. Eu peguei uma canetinha vermelha e marquei o canal 1, 2, 3 e 4 pra facilitar a minha visualização, tá? E também dei uma olhada no manual, como que o manual indica, tá? Só que lembrando que eu não segui o manual. Eu fiz um outro tipo de instalação que eu vou mostrar pra vocês. Bom, peguei o pluguinho, né, que sai do módulo interno, ele é destacável, e eu já liguei ali o preto e o vermelho. Preto para fase e vermelho para neutro. Lembrando que isso é a maneira que está sendo feita aqui em casa, que é uma casa velha, né? Porque vai ter muita gente discutir. Não, CP, a fase é azul. Não é isso, meu querido. Minha casa já tá velha, pronta, já tem os fios na varela, e eu tenho que seguir a orientação que tá na minha casa. Se tu vai fazer uma casa nova, siga as normas atuais. Bom, até aqui tá tranquilo, né, pessoal? Passei a tubulação por cima, pus o fio de rede por cima, pus o fio elétrico em outro lugar, que daqui a pouco eu vou mostrar o fio elétrico. Os fios do portão, que vai abrir o portão e o fio de rede estão separados por dois eletrodutos, tá? Muito legal. Tem uma caixinha de passagem, né, que é essa que eu tô mostrando pra vocês. E agora a gente vai jogar isso lá pra fora, tá? Então eu peguei o fio e joguei pra rua, ok? E o que que acontece? Eu fiz um furo, a parede era grossa, né? A parede era muito grossa, aí a broca não conseguiu atingir lá. Eu tive que fazer uns gatos, né, pegar uma broca que eu tenho de madeira e dar umas cutucadas, né? Com muito cuidado pra não estragar a broca, que ela é cara, né? E aí depois eu consegui furar até o final, e aí eu consegui, né, chegar até a parte externa do muro, tá bom? E o meu fio ficou lá pra parte externa, prontinho pra conectar no módulo externo, tá bom? Fios na parede, fio azul de rede na parede e fio do portão também já conectado no portão, tá? Lá no portão tem só dois locais de que você colocar o fio. Dentro do... eu tô falando dentro da fechadura, tá? Você vai pegar o fio, passar por dentro do seu portão. É chato pra caramba pra passar esse fio dentro do portão. Chegando na sua fechadura, só tem dois lugares, pelo menos a minha sim. F e F, só esses. O que que é F e F? É o lugar de colocar os dois fios do portão, são dois, tá? Recomendo que sejam fios um pouquinho mais grossos. Não pode ser o mesmo fio que você usa de rede. Tem que ser um fio de 1,5mm ou 2mm. Eu usei de 2mm, tá? A espessura dele é um pouquinho mais grossa. Não pode ser mais grosso que isso, porque não vai caber lá dentro do módulo externo. Lembra que é fininho que eu tenho que colocar? Então, não pode ser mais grosso e não pode ser mais fino. Tem que ser nessa média de 1 a 2mm. Ok? Muito bom. Passou o fio por dentro do portão, vamos colocar na fechadura. E da fechadura vai sair aqui no meu módulo externo que eu vou mostrar pra vocês. E aqui tá o módulo externo fazendo as ligações. Lembra sempre que eu usei cabos duplos, né? Eu usei o cabo de rede, o mesmo cabo de internet, com dois fios pra cada canal. Então, o canal 1 é o laranja, branco, laranja. O canal 2, verde, branco, verde. O canal 3, cinza. Eu não sei se era cinza, eu acho que era cinza. Cinza, branco, cinza. E azul, branco, azul. Foi essa ligação que eu fiz, conforme eu tô mostrando aí no cantinho pra vocês, tá bom? E ficou muito show de bola, tá bom, pessoal? É um pouquinho chato de apertar, de colocar o cabo. Tem que ter paciência. Não pode tremer, não pode... Senão você vai estragar seu interfone, tá, pessoal? Tem que ter paciência. Faça isso de manhã. Não precisa fazer com pressa pra você não estragar o seu equipamento. Fio de rede conectado. São quatro espaços. Um, dois, três e quatro. Branco, laranja no um. Branco, verde no dois. Branco, cinza. Não sei se é cinza ou é laranja aqui com aquela. Branco, cinza no três. E o branco, né? O branco, azul. E o azul no quatro. Pronto. Conectei, fiz essa conexão. A cor pouca interessa. A única coisa que você tem que fazer... Ah, CP, eu quero colocar o vermelho no um. Não tem problema. Põe vermelho no um no módulo interno. Vermelho no um do módulo externo. É só isso. Só seguir o padrão, ok? Agora chegou a hora de instalar o portão. O portão é muito simples, pessoal. É uma coisa mais fácil. Eu não sei o que as pessoas têm dúvida de portão. Só tem dois lugares de conectar lá dentro da sua refeixadora elétrica. F e F. E é a mesma coisa aqui no módulo externo. Você vai usar F e F. CP, tem ordem? Tem local? Não precisa, pessoal. Inclusive, você pode usar o fio da mesma cor, tá? Eu só fiz um fio vermelho e um fio preto aqui. Só pra ficar fácil de vocês verem. Não importa se você põe o F1, o vermelho, o F2. Não importa. A ordem não importa. A ordem importa apenas na energia elétrica. Que é o fase e o neutro. Aí vai sim. Aí importa. Mas aqui, no portão, não importa qual é a ordem. Você pode colocar até um fio de mesma cor que não vai ter importância pra você. Desde que você coloque um no F1 e o outro no F2. Simples assim, tá bom? Então vamos lá. Aqui mostrando pra vocês, ó. Eu passei por dentro do interfone. A primeira vez que eu fiz isso aqui, eu errei. Eu tinha feito a instalação. Ficou bonitinho. Mas esqueci de passar por debaixo. Você precisa passar pelo buraco debaixo? Sim, porque senão você não fecha a caixinha, né? E aí eu coloquei, ó. Eu coloquei o vermelho no F2, tá? E eu coloquei o preto no F1. Simples, tá? Poderia ser o preto no F2, né? Porque isso aqui não tem... Não é fase, tá? Então a fase que você tem que olhar a cor. Aqui não. Aqui não tem importância. Qualquer um, qualquer dois, não faz diferença, tá? O portão vai abrir do mesmo jeito, tá bom? E tá aí a instalação do módulo externo completa. Depois disso eu coloquei, né? Os pluguinhos do áudio e do vídeo. Eu tinha tirado pra facilitar a instalação. Fechei aqui o módulo. E tá prontinho pra utilizar. Ok, pessoal? Então o módulo externo já está totalmente conectado. Ele já está fora, né? O fio já passou para fora de casa. Tá lá na rua, tá? Eu só puxei ele pra dentro. Só pra me sentar no banquinho pra fazer a instalação. Mas ele já tem um fio, um fio grande. Passou mais ou menos um metro e meio de fio pra mim ter espaço pra trabalhar. E depois é só puxar o fio de volta, não tem problema. Ok? Bom, chegou a hora da instalação do módulo interno. Esse módulo interno, com certeza, ele deu um pouquinho de trabalho. Por quê? Eles fizeram uma tampinha, né? A tampinha que tem no interfone, ela encaixa no interfone. Só que eles não pensaram que o cabo de rede, o cabo azul, ele é um pouquinho gordinho. E acaba que ele atrapalha você encaixar e prender, né? Porque ele é um pouquinho gordinho e ele atrapalha. Eu acho que eles tinham que ter colocado um espaçozinho pra passar esse cabo azul, pra não atrapalhar, fechar ele, tá? Então, seria legal os próximos interfones pensar nesse espaço aí, tá bom? Então, tá aí, ó, mostrando pra vocês a instalação, tá? A primeira coisa que eu fiz, eu tirei a tampinha onde encaixa, marquei com a caneta, né, o lugar de eu furar a parede, peguei a minha parafusadeira e furadeira da Bosch, que eu tenho vídeo no canal, link na descrição. E aí, eu coloquei, fiz um furinho pequeno, tá? E depois disso, meu querido, eu coloquei uma bucha de 10, tá? Bucha pequena, não precisa mais que é isso, né? Eu gosto das buchinhas que tem aquela cabecinha que faz, ajuda a bater, né? Coloquei, coloquei a pecinha que vem pra gente, de suporte, pra colocar o interfone, parafusei muito fácil, muito tranquilo. A única coisa que eu não gostei dessa tampinha é que eles não pensaram no espaço do fio azul, né? Mas para isso, ficou ótimo, tá? Fiz aqui, ó, fechei bonitinho. E depois disso, é eu colocar o cabo... Fiz alguns testes ali, pra ver se tava passando bem. Como sempre, o cabo azul dá aquela atrapalhada, mas nada que um pouquinho mais de atenção não resolva. Bom, pessoal, após fazer a instalação da caixinha, tá na hora de passar o meu cabinho, né? Que é o cabinho vermelho, né? Que é o cabinho que tem energia elétrica. Esse você não pode errar. Fase no meu... Na minha casa ficou como preto, e o neutro ficou como vermelho, tá? E o fio de internet aqui também, mostrando bonitinho. Aí eu fiz uma adaptaçãozinha pra tentar encaixar pra tampinha firmar, né? Porque o cabo azul tava atrapalhando bastante, né? E aí tá tudo bonitinho. É só um pouquinho de paciência. Você consegue mexer ali e encaixar pra ficar legal, né? E deixar, como eu mostrei aí pra vocês, ficou muito legal, tá bom? Depois eu vou passar um G assim ali e tampar aquilo ali. Vai ficar show de bola. Bom, chegou a hora do fio mais problemático, que é o fio elétrico. Tudo que foi feito aqui é pensando nele, né? Eu fiz uma tubulação bem distante dele, né? A tubulação de rede ficou em cima, ele ficou embaixo, né? E eu fiz uma caixinha de passagem maior, pra não ter tanta interferência. Porque não tem jeito, né? Lá no módulo interno eles ficam bem próximos. Aí não tem jeito. Eu tenho que tentar separar. Mas quando chega no interfone, eles ficam bem próximos. Mas como a distância é pequena, não tem tanta interferência assim, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que foi feito, né? Lá atrás, no meu corredor, né? O interfone ficou dentro de casa. E lá na parte de fora, ficou essa caixinha que eu tô mostrando aí pra vocês, tá? Uma caixinha bem grande. E aí eu passei o cabo elétrico, um vermelho e um preto, né? Passei. Por que eu deixei separado? Porque essa é uma instalação provisória e depois eu vou mudar. Lembra que eu falei que eu vou fazer uma outra tubulação? É só provisória, tá? E aí eu coloquei o cabo de rede enrolado, separado do cabo elétrico. O máximo que eu pude, né? Separado, né? Como vocês podem ver, eles estão bem separados um do outro. Não tem jeito. Eles vão ter que se aproximar por causa do interfone. Mas mesmo assim, eles estão bem separados. E depois disso, eu cortei um pedaço de mangueira e ainda coloquei ao redor do cabo elétrico, né? Pra não gerar nenhum tipo de interferência. E aí é só fechar a tampinha, né? Fechar essa tampinha aqui, que eu tenho que até trocar, ela tá velha. E passar agora o fio elétrico pela parede, tá bom? Ok? Bom, então é o seguinte. A parte da parede que eu vou mostrar aqui pra vocês é provisório. Eu tô esperando um amigo meu terminar um serviço. Ele vai fazer uma tubulação dentro da parede com um eletrodurro, bonitinho, vai ficar legal. Tá bom? É porque eu não gosto de cortar parede. Dá um trabalho desgramado. Chega... Quando eu bato assim com a marreta e usando o ponteiro, né? Aquilo chega a tremer minha cabeça, realmente. E ele tem um martelete, que é uma ferramenta própria pra isso. E ele também corta com uma serra de corte. E ele corta rapidinho, tá? Como eu não tenho essas ferramentas, eu preferi nem fazer. Depois eu contrato ele e ele faz o serviço pra mim. Então isso aqui que vocês estão vendo é provisório, tá? Não fique irritado aí não. Porque tem gente que é... Não, isso é provisório. Só pra mim ir testando no interfone e depois ele vai fazer a instalação correta. Então como é que foi que eu fiz? Tá? Eu peguei uma canaleta simples. Não é a dupla, é a simples. Porque o fio é muito fininho. O fio é de 2 milímetros. E aí ela tem um... Eu medi o máximo que der. Ela tem um adesivo que cola na parede, tá? E aí eu passei. Inclusive tem uma lombadinha ali que tem um buraco que vocês estão vendo, né? E aí eu passei a mão pra tentar firmar o máximo que podia. E aí é só abrir a canaleta, como vocês podem ver, pra dar o espaço de colocar o fio. Medindo, eu consegui também cortar o pedaço que faltava pra completar até chegar a tomada. Colei lá também, né? Como vocês podem ver, fiz a colagem, tá? E aí eu tirei a tampinha pra poder o fio correr por aquele passo. Ok? Como eu mostrando aí pra vocês. Depois disso, eu precisei de mais um pedacinho pra chegar até a tomada, né? E aí eu tive que cortar mais um pedacinho pra chegar até a tomada. Mas antes eu fiz um pequeno furo, né? Pra chegar o meu fio dentro da caixinha de tomada. Como vocês podem ver aí, tá? Eu fiz um furo e aí, né? Peguei mais um pedacinho pequeno, colei, né? E aí eu consegui chegar todo o fio até a tomada que eu vou fazer a conexão. Abri ela pra poder passar o fio, como vocês podem ver, tá? E ficou bem legal, tá, pessoal? Muito legal mesmo. Bom, com muito carinho e muita dedicação, eu passei os dois fios por dentro, né? Do meu material ali, na canaleta, né? Eu passei por toda a canaleta até chegar onde eu queria. Muita gente vai perguntar assim. Por que você não usou o fio encapado? Porque ele é muito grosso e não ia caber na minha canaleta. Por isso que eu usei o fio em dois fios separados pra poder caber na canaleta. Porque ela é bem pequenininha, tá? E aí eu fui fechando as canaletas aqui, né? Sempre lembrando que a emenda tem que ser tampada, né? Porque se você não tampar a emenda, você corre o risco de entrar água, tá? Então, tá aí bem tampadinho, como vocês podem ver. E ficou muito legal, tá? E aí eu tampei aqui também, né? Ó, e deixei até o finalzinho aqui, bem tampadinho mesmo, tá? Eu achei que ficou legal. Então, assim, como uma coisa provisória, não ficou ruim. Ficou um pouquinho feio, mas é provisório. Depois eu vou fazer uma tubulação ali, tá? Então, ficou bem legalzinho. Achei muito bacana. Bom, chegou agora mais importante de todas. Vocês viram que tudo que eu fiz foi pra separar os dois fios. O de rede e o elétrico. Tá separado. Agora, a gente precisa fazer o segundo ponto, que é testar quem é a fase e quem é o neutro. Cara, sério, isso aqui é muito importante. Se você não fizer isso, pode queimar o seu aparelho. Então, eu tenho uma chavinha de teste e eu fiz esse teste que eu quero mostrar pra vocês esse detalhe, tá? Usando a minha chavinha de teste, eu descobri que o fase era o preto. Por isso, eu usei o preto na minha tubulação. Aí, eu coloquei o fio preto ali na fase e coloquei o vermelho no meu neutro, tá? Eu tenho dois fios pra neutro. O vermelho e o azul, tá? O azul é pra fio mais grosso. Então, o fio principal é azul. Mas o vermelho é pra tomada e etc. Então, tá aí a instalação. Fechei a minha caixinha. Ela não tava nem fechando direito de tanto fio que tinha lá dentro. E ficou muito legal. Bom, aí eu pensei assim, poxa, esse negócio tá muito exposto. Se por acaso uma água escorrer, pode, né, sei lá, entrar dentro ali e, sei lá, e água e fio não combina, né? Aí eu pensei assim, eu podia, como é alguma coisa provisória, eu podia passar um gesso por cima, porque se a água escorrer, ela passa por cima do gesso e vai embora, tá? Então, foi isso que eu fiz. Eu passei um gesso, não ficou muito bonito. Mas é provisório. Então, vamos lá. E usando aí do gesso, né, e uma espátula, eu sou muito ruim com espátula, com colher de pedreiro, horrível. Seriamente, eu admito. Mas eu só fiz isso aqui, pessoal, pra que, se por acaso escorresse alguma água, mas não vai escorrer porque tem telhado por cima disso aqui. Mas se escorresse, não caísse água, né, nesse local onde tem os fios, tá bom? E aí eu passei, né, massa, eu passei um gesso por toda essa parte, por debaixo e por cima, pra proteger, tá? E depois eu também, né, dei um acabamento final. Não ficou tão feio assim, né? Ficou feio, mas não tão feio. Né? Lembrando que é provisório, depois que o meu amigo meu desculpar, ele faz a tubulação bonitinha aqui pra mim e vai ficar show de bola, né? Depois eu passei uma esponjinha com água pra tentar dar um acabamento pra não ficar tão horroroso igual tava. E show de bola, pessoal. Bom, assim que você conecta, né, o fio fase na fase da sua energia, né, e o neutro no neutro da sua energia, ele dá um barulhinho, plim, indicando que ele está ligado, tá? E ao ligar ele, eu fui fazer o teste. Eu queria mostrar como compartilhar esse teste com vocês, tá? Ele com o fone na parede, você consegue visualizar a câmera sem tirar o fone pra atender, tá? Então é muito legal isso aí. Só apertar o botãozinho aqui, você vê isso. Inclusive, você consegue regular. Aqui é uma visualização à noite. Olha como é que ficou a imagem à noite. Lembrando que ele não tem tanta resolução assim, porque é um aparelho modesto, né? Mas você consegue regular aqui, como eu estou mostrando pra você, você consegue regular o brilho e consegue regular a cor. Sempre quando você for regular, o foninho tem que estar no módulo. Se você não tirar o módulo, ele não consegue regular. Ele entende que você vai fazer a função 2, que é abrir portão, etc. Tá? E aí você consegue regular o seu, sua cor e o seu brilho do melhor jeito que você gosta, tá bom? Bom, e agora chegou a hora de testar, né? Pra ver se ficou bom, né? Se o portão está abrindo, né? E se tá tudo funcionando corretamente. Afinal de contas, deu um trabalho lascado pra eu poder separar esses dois fios. Será que valeu a pena? Vou deixar aí um finalzinho pra vocês o teste do portão e o teste, né? De falar e tal. O que eu pude mostrar ali, eu mostrei pra vocês, tá bom? Então, basicamente, é esses três cuidados que você tem que ter na sua instalação. Isolamento elétrico. Nunca deixe o fio de rede junto com o fio de eletricidade. Segundo, né? Cuidado pra identificação da fase. Cuidado, nunca põe a fase no neutro, tá? Tem que identificar quem é a fase. Terceiro, identificação do 1, do 2, do 3, do 4, dos canais pra você, tanto no módulo interno e no módulo externo, você ligar direitinho, tá? Então, fica aí com o teste. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Pelos meus testes aqui, tá dando mais de uma hora de gravação, mas eu vou tentar reduzir o máximo pra pôr num vídeo só. Se não der, vai ter dois vídeos que vai sair no mesmo vídeo, parte A e parte B. Mas eu vou tentar pôr num só, tá bom? E embaixo vai ter a legenda pra você pular pra onde você quer. Se inscreva no canal, deixa o like. Valeu e fui, queridão! Oi, oi, oi. Me ouvindo? Oi! Oi! Vai abrir o portão pra mim agora.